A quarta-feira foi marcada por tiroteios em uma favela da Zona Norte. O governador do Rio preferiu o silêncio. O crime não vai parar, porque se sai enorme vai entrar outro e a bala vai comer do mesmo jeito. É outro em bala, caramba! Eu tenho ajuda no YouTube, é o treino novo no YouTube. Basta a textura doce para a internet, né? Tropa do general, com vários parafaltados, tá doce. Tropa do general, com vários parafaltados, tá doce. Da ponte pra cá é diferente, nós tá na pinta, o sozinho já tá no óleo. Então sai da minha, o bebê já tá com a luneta. Nem a guimbica, as granada na cinta, então sente o clima. Tropa do general, com vários parafaltados, tá doce. Tropa do general, com vários parafaltados, tá doce. Tadô, tadô, tadô. E aí, o treino, a gala! E aí, o treino, o treino, o tipo, o cara de demais parafaltado, tá doce. Os três e a puta tá pitando, o braco dos cria. Mas o D-A-D-A, G-C-P, dentro do nosso bomando. Mas é a rica, a treba lá, dorma, os fuzil todo na pinta. Troca do General, rovaros para faltar dos estados Troca do General, rovaros para faltar dos estados Da ponte pra cá é diferente, nós tá na pista O Suzy já tá no óleo, então sai da liga O bebê já tá com a luneta, nem a guimbica As granada na cinta, então sente o fio Troca do General, rovaros para faltar dos estados Tropado general, com vários para a falta do